25 de abril de 1986, era primavera na pacata cidade de Pripyat, na Ucrânia. As pessoas trabalhavam, as crianças iam para a escola, mas às 9 horas da noite, tudo isso ia mudar. O maior desastre nuclear do mundo acontece na usina de Chernobyl, muito próximo à cidade de Pripyat, que se localiza ao norte da Ucrânia, muito próximo à Kiev, a capital da Ucrânia. O teste nuclear aconteceu às 9 horas da noite, e desse teste você teve a queima de 1.200 toneladas de urânio e grafite, que provocou uma chuva de fogo radioativo. Essa coluna radioativa pôde ser vista por quilômetros de distância, colorido, bonito, mas por trás daquela beleza havia a morte, a destruição de uma cidade inteira. Eu vou te mostrar o funcionamento de uma usina nuclear para você entender como foi o desastre de Chernobyl. Então você tem essa estrutura, dentro dessa estrutura você tem a primeira parte aqui, que é a fundamental, é onde fica armazenado o urânio. Esse urânio vai sofrer uma fissão e vai gerar uma energia. Essa energia, ela entra nessa segunda estrutura onde você tem água. Essa água é aquecida, e aí ela vai passar por essa tubulação até chegar nas turbinas. A movimentação dessas turbinas vai gerar aqui uma corrente no gerador, e essa corrente vai ser levada até as linhas de transmissão para chegar a energia na sua casa. Essa água aqui, ela vem de duas áreas, ou do oceano ou do rio. Chernobyl utilizava o rio Pripyat, não o rio Dainiper, que é o rio que vai estar próximo à capital Kiev. Então a água, ela vem quente, ela vai ser aqui, resfriada pela entrada da água, ou do mar, ou de um rio, e vai alimentar de novo essa estrutura, que vai aquecer essa água, que vai movimentar a turbina, que vai gerar uma corrente que vai até a linha de transmissão. Esse é o funcionamento de uma usina nuclear. Em Chernobyl, o que aconteceu? Essa estrutura, que é para suportar qualquer instabilidade e qualquer explosão nuclear que acontece dentro do reator, ela não suportou a quantidade de energia e rompeu. Aí toda a radioatividade foi em direção à atmosfera. Essa radioatividade, ela vai formar o que? Grandes nuvens radioativas. E depois dessas nuvens radioativas, quando elas se condensaram, elas precipitaram radiação. Logo após a explosão de Chernobyl, bombeiros foram tentar apagar o incêndio. E depois de alguns dias, morreram por conta da exposição da grande quantidade de radiação. A cidade ficou exposta a 15 mil vezes o limite aceitável pela Organização Mundial de Energia Nuclear. Olha que coisa impressionante. E logo após a constatação que a cidade estava sobre uma grande quantidade de radiação, o governo ucraniano começa a agir sobre Chernobyl, jogando uma grande quantidade de areia para tentar estancar a radioatividade. Mas o calor no interior do reator era tão alto que a areia começou a derreter e voltou o vazamento de radiação. Os russos ficaram sabendo do desastre de Chernobyl quando a Suécia o avisou. Por quê? Essas nuvens chegaram até o norte da Europa e os suecos estavam fazendo a medição de radioatividade próxima à usina nuclear deles. E constataram que estava muito acima do aceitável. Não está acontecendo nenhum vazamento aqui. Vem de onde? Da usina mais próxima, Chernobyl. Nisso, os suecos avisaram os russos. Lembro você que a Ucrânia fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, pertencia ao conglomerado russo. Nesse momento, a Rússia avisa o mundo do desastre e começa a tomar providências. Manda grande quantidade de helicópteros para tentar estancar o vazamento de radiação, jogando uma grande quantidade de chumbo, que não era o ideal, mas era uma solução mais rápida para tentar diminuir a quantidade de radiação expelida pela explosão. O governo ucraniano também cometeu um crime tremendo contra a população de Kiev. A cidade já estava com uma grande quantidade de radiação na atmosfera. E no dia 1º de maio, ao invés de proibir a passeata em comemoração ao dia do trabalho, o governo ucraniano se omitiu com a ideia de não causar pânico. Não avisou a população da grande quantidade de radiação. Nisso, você teve a passeata, muitas pessoas foram contaminadas. E todas as fotos, imagens dessa passeata foram destruídas. Porque muitas pessoas, passado alguns meses, morreram de doenças decorrentes da radiação. Passado 48 horas pós-desastre, a população de Pripyat começa a ser evacuada. 42 mil pessoas entraram em ônibus, escolheram os mínimos pertences e rumaram para outras regiões da Ucrânia. Foram os primeiros refugiados atômicos que ocorreram no mundo. Pós-Chernobyl, em 2011, nós tivemos também a explosão de Fukushima no Japão por conta do tsunami. Você teve rachaduras no tanque. Essas rachaduras levaram ao vazamento da água que resfriava o urânio. Com isso, você teve um grande aquecimento da área. A explosão e a radiação chegando até a superfície, obrigando os japoneses a evacuarem uma grande área. A partir daí, o mundo pensa em diminuir a produção de energia nuclear. Mas ainda países como Estados Unidos, França, Alemanha e a própria Rússia continuam produzindo muita energia a partir da fissão nuclear. Pessoal, deixa o like, se inscreva no canal Geografia e, olha, conheça a minha plataforma, o gabaritagel.com.br, plataforma de humanas completa para a sua preparação no Enem, Fulvestre, Unesp, Unicamp e os vestibulares do Paraná. Tamo junto, pessoal. Pra cima deles, Gabaritagel. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho